Beleza pessoal chegando com mais um vídeo aqui no canal tempo bem gelado em Campo Grande Mato Grosso Sul agora são 6 e 50 da manhã temperatura de 9 graus aqui em Campo Grande nesse momento muito frio mesmo coloca nos comentários da sua cidade aí como que tá a temperatura hoje aí né frio aqui em Campo Grande está desde sábado passado e hoje pegou mesmo em 9 graus a temperatura bom pessoal novidades aí né mais dois canais entraram aí na nova parabólica como estávamos falando já anteriormente duas afiliadas aí do SBT na TP11720 né TV Jangadeiro e Serra Dourada se não me engano acho que é isso né duas afiliadas do SBT que entraram no Starland 2 mais afiliadas chegando cada vez mais aí aumentando a grade de canais aí na nova parabólica do Starland 2 lembrando que esses canais como entraram ontem se eu não me engano foi ontem né ou madrugada de hoje eles demoram alguns dias viu pessoal para entrar automaticamente aí no seu receptor site HD regional dos mais novos alguns receptores antigos já entra automaticamente fazendo busca aí mas uns mais novos tem que esperar de três a quatro dias que aí o NIT entra automaticamente aí no seu receptor claro cadastrado nas regiões dessas emissoras beleza e vamos aguardar né até o final do ano aí devem entrar mais afiliadas da Globo também Band Record né muitas afiliadas previstas aí para entrar aí no site HD regional Starland 2 e também no B1 né B1 deu uma parada agora mas breve devem entrar também afiliadas por lá coloca nos comentários também qual afiliada de qual emissora você gostaria que tivesse aí na sua região beleza pessoal 4 5 e 6 de junho estaremos presente na Exposec São Paulo capital ok estarei eu o Micafer o França o Neri Marca Antenas o Clodoaldo né o Zezinho todos os influenciadores da Vivências vão estar lá no stand da Vivências da Exposec e você é nosso convidado especial aparece lá para tirar uma foto com a gente fazer uma filmagem aqui para o canal beleza dá aquele abraço não é para a gente se conhecer pessoalmente a gente só se conhece pelos vídeos aqui mas para vocês antenistas aí da região de São Paulo aparece no stand da Vivências para bater um papo legal com todos nós beleza 4 5 e 6 de junho em São Paulo quem chegou agora que o nosso canal ainda não é inscrito já se inscreva e ative o Sininho para continuar recebendo nossos vídeos segue também nós lá no Instagram no Instagram a gente sempre está postando alguma coisa então segue nós por lá também para a gente dar uma aumentada lá já são mais de 800 pessoas vamos ver se a gente chega pelo menos a mil seguidores até o final do ano lá no Instagram arroba naudolissat Instagram beleza forte abraço a todos até o próximo vídeo tchau